Vamos realizar o seminário Marketing Digital 360 em Coimbra, na ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários. Por isso, no dia 21 de abril, das 17h30 às 18h30, está convidado para este evento gratuito na ANJ de Coimbra, onde vamos abordar os vários aspectos do marketing digital, desde a parte estratégica, website, Google Marketing, conteúdos, vídeo, transmissões em direto, redes sociais, e-mail e as novidades que estão a surgir no marketing digital, nas redes sociais e no Facebook. Por isso, para mais informações, veja o link disponível no vídeo.